Eu tô muito bacana, hein? Eu não tô muito bacana, hein? Eu tô muito bacana, hein? Eu tô muito bacana, hein? Amazônia é sua bebeira, a magia é sua bebeira Agora já não vou ouvir Porque só na mesa do ar Persibindo a bebeira, amando o país Seu nome é proteção, que custa e transmissão É um homem que só causa o amor É um homem que só causa o amor É um homem que só causa o amor É uma coisa que eu vou me chamar Eu não sou muito bacana, hein? Eu não sou muito bacana, hein? É uma coisa que eu vou me chamar Não é, não é, é, é de solução É fugir o avião, é vencer o avião A razão é o meu, sou eu E a gente é o meu, o meu, o meu, o meu, o meu A imaginação é a determinação, é fantasia O corpo da terra, o meu, a jogada A pergunta é em Deus, sabe o meu, que está A moral, o meu, o meu, o meu , o meu, o meu Amém. 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 Amém.